a de futebol também dá ruim que te torce corinthians óbvio né óbvio pode embora não enfim e aí eu vi e tipo ele apareceu lá no instagram do nada sei lá no negócio assim aí eu falei falsa tinha né que é mas era esse aqui você tava carente um bagulho estava com porque do nada se cara do nada a pessoa aparece lá não é esse aqui estava cá nessa no momento que ele alguém é um bagulho eu tava no momento que eu que inclusive quando eu chamei ele falei que queria sair com ele para conversar eu tava eu tava não sei explicar a gente quer trocar uma idéia com alguém interessante e você do nada a falar do livro que você quer aparecer aqui vocês querem porque o casal que pode dar um beijo bagulho para aparecer porque tanto falar né com quem está de fora é meta de relacionamento isso vai lá eles vieram fazer o tempo vai ter show para nós aqui que eles vieram vestido para ter um show vai lá para vocês mostrar lá 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 a roupinha para você é louco você vai embora você mostrar os cordão cara vai ali para mostrar os cordão 14 quilos de cordão não vai sair do prédio hoje misericórdia ele está com a porra de um ronda cívico no pescoço da ronda cívico e da porra com fiesta dos novos só o pingente do fantasma deus me livre mal ele sabe que é do braz você acabou de assistir um corte nosso podcast agora eu te convido para assistir eu no meu canal faça o vídeo faça os blogs faça um zi é que faça um vídeo ruim na verdade um vídeo ruim mas assim assistir lá o link está na descrição como o canal do gui não esquece de se inscrever nesse canal de corte e também tem vídeo todo dia vídeo e aí e aí e aí e aí e aí